O carro mais caro do mundo era uma Ferrari 250 GTO 1963, que saiu num leilão por US$ 70 milhões. Era, pois este valor foi superado num recente leilão, onde a Mercedes-Benz asa de gaivota, versão de competição 300 SLR de 1955, foi vendida por 135 milhões de euros ou cerca de 700 milhões de reais. Só foram produzidas duas unidades deste carro, que tem motor de 302 cv e a mesma mecânica da Mercedes W196, que levou duas vezes fanjo ao campeonato mundial de Fórmula 1. A outra 300 SLR não está à venda, pois continuará no museu da Mercedes-Benz em Stuttgart.